As pessoas que estão aqui me assistindo agora, ou vão me assistir, eu não me importo nem um pouco. Pelo meu país eu estou disposto a matar, morrer, ser preso. Tanto faz. Você não é capaz de me assustar. A Câmara vai decidir se eu vir à prisão ou não. Eu tenho a prerrogativa. Você acabou de rasgar a Constituição mais uma vez. Estou passando aqui para todo mundo, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, para que eu mostre quem é o inimigo do Brasil. No mais, vou lá dormir na Polícia Federal e vamos ver o que dá daqui para frente, Xandão. Vamos ver quem é quem. Se é você ou se sou eu junto com o povo. 364 disseram sim para que Daniel Silveira continue na prisão. 130 não e 3 abstenções. Nós estávamos acompanhando, então, as manifestações dos líderes de bancada, mas essa votação é até muito maior do que já estava sinalizado ontem. Ontem, a apuração do time político da CNN, do Caio Junqueira, apontava que 350 deputados diriam sim para que Daniel Silveira continuasse na cadeia. É muito mais do que o necessário. Vou lá dormir na Polícia Federal e vamos ver o que dá daqui para frente, Xandão. Vamos ver quem é quem. Se é você ou se sou eu junto com o povo.